E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e agora olha só 7h59 da manhã, bora pro teste real de bateria do Huawei P50 Pro Ele não mostra o tempo de tela tão normalzinho assim, eu acho, pelo menos eu não achei Mas ele mostra igual ao iPhone, tempo de tela hoje Então meia noite eu desliguei ele, coloquei pra carregar, acabei de tirar da tomada com 100% Então bora pro teste real de bateria, ele tem o Snapdragon 888 Se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa seu like e bora lá Galera, ele não funciona no Google, mas ele funciona o Google Chrome Então eu tô vendo vídeo sobre a câmera nova, que eu tô pensando em pegar a Sony ZV-10 Pra substituir a ZV-1 E olha aí, é o Huawei P50 Pro E foi o que? Uns 10 a 12 minutos de direção, né? Eu acordei, escovei o dente, vim pra cá E ainda tô com 100% e agora eu vou com a minha esposa aí no Pilates Enquanto aí o Kiko faz aula, eu tô assistindo uns vídeos aqui de FIFA E se liga, 99% de bateria ainda Vamos ver aqui nas configurações Meia hora de tela 1% Claro que depois vai gastar mais rápido, ó Não coloquei mais pra carregar desde que eu acordei Bora ver Galera, eu sempre deixo música tocando no carro Tava ouvindo aqui uns covers da Miley Cyrus Que eu gosto muito E olha só 9h20 já E 94% ainda Vamos ver o tempo de tela Que eu tava ouvindo no YouTube No 4G, ó 47 minutos E eu ainda tô com 94% Ele dá umas 6, 7 horas de tela, mano Só que aí, não tem Google, né? Tem que usar o Chrome O WhatsApp eu não consigo mostrar Porque não salva os contatos Então vai tá o número de todo mundo Da outra vez os caram ligando pros meus amigos Que apareceu Que apareceu no vídeo Mas tá aí, cara Tô usando ele normal Tô fazendo tudo que eu sempre faço Telegram, Instagram Vendo uns absurdos aqui Vendo stories dos outros Respondendo aqui Então tá aí, velho Vamos ver até que horas que vai durar Galera E Tamo aí, ó Na atividade E agora o Kiko tem médico Eu tô esperando na floricultura da nossa amiga 49 minutos de tela Ainda, né? 9,42 e 92% Então o stand-by Também tá impressionante E continuamos usando É o JTG Fazendo suspense Muitos vídeos sobre a Sony ZV10 pra ver Alguns aplicativos não funcionam Como é o caso do OLX Tem bastante coisa em chinês Aqui na ROM Mas a bateria Realmente Tá bem melhor do que Dos outros celulares Que eu tô testando em paralelo E aqui o 4G ainda ficou ruim Não tá abrindo o AliExpress Pra eu gastar um troco Ou às vezes é Deus Protegendo minha fatura Galera E hora do almoço Eu continuo vendo vídeos aqui Procurando uma lente já Pra Sony ZV10 Que eu nem comprei ainda E aí o Kiko aqui com a marmita E vamos ver a bateria Vamos ver aqui como que tá Um dia que eu tive que ficar pouco no celular Agora cedo Só que ainda assim Postei stories Respondi Fiquei aqui zapeando Tem bagulho de novo Danita Oxe Fazendo da futura Cara Conversando aqui E assim A bateria dura bem Não tem aplicativo do YouTube Então tô pesquisando aqui A minha lente nova E vendo vídeos das lentes Aqui pelo navegador E eu consigo também Entrar no YouTube Studio E responder vocês Tudo aqui Pelo navegador Só não consigo baixar o aplicativo Então vou responder aqui Alguns comentários E Aí eu Vou filmando aqui A descarga média da bateria Galera E tô saindo novamente Eu tô vendo muito vídeo de FIFA Porque eu simplesmente Não consigo fazer gold penalty Tô querendo aprender Como que faz Então se liga Vamos ver a bateria aqui Duas horas de tela Uma hora e cinquenta Tô com setenta e cinco por cento ainda Quase duas horas de tela Às Uma e quarenta e oito da tarde Então realmente Uma bateria muito top Galera E eu sempre venho escutando música No caminho né Não pode colocar música aqui No YouTube Porque senão Dá dias autorais Então ó Streaming no 4G Duas horas e seis Então vinte minutinhos Aí ó Tô com setenta por cento ainda Então a bateria é realmente Muito mais confiável né Ainda que ela Não faça dez horas de tela Tipo Meu uso é muito intenso Pro meu uso Acima de cinco horas Já é um bom tempo de tela Cinco a cinco horas e meia Quatro horas é pouco De quatro a cinco é ok Cinco horas Cinco horas e meia Seis É bom Bem bom mesmo E ele aqui ó Com O Always on display Duas e dez já Eu tô com sessenta e nove por cento E vai longe hein Desde que eu tô usando ele Pra gravar vídeo hoje hein Galera e como a câmera do P50 Pro É muito boa Uma coisa que nem todo mundo faz né Tô upando o vídeo aqui pro YouTube Que eu gravei direto nele Jogando no Xiaomi 12 Pro O segundo vídeo né Eu já postei um hoje cedo Mais um vídeo testando jogos aqui Então tá aí ó Três gigas de upload Sessenta e sete por cento ainda Três e quatro E tem mais vídeos na sequência Que eu vou postar hoje No Stories e no TikTok Então se liga Realmente a câmera É muito boa E a bateria também é bem confiável Olha lá Vamos ver o tempo de tela Só pra vocês verem que eu não carreguei ele ainda hoje Nenhuma vez Até porque não precisa Duas horas e onze Tô com sessenta e sete por cento Só que eu ouvi muita música E muito vídeo Em segundo plano mano E ó o Telegram Tanto que o YouTube O Google nem tá Ah não tá em primeiro sim Sessenta e quatro por cento Porque eu fiquei ouvindo no 4G Em segundo plano ó Primeiro plano E segundo plano também Eu fico escutando o YouTube aqui Então a bateria é realmente Bem confiável Vai dar umas cinco horas de tela aí Tranquilamente Que no meu uso já é bastante coisa Galera e uma coisa que As pessoas não prestam tanta atenção assim Porque geralmente a gente tá usando o celular É o Standby Olha que Standby incrível Eu fiquei umas duas horas trabalhando aqui ó No meu computador E eu joguei uma partida também E se liga Não aumentou o tempo de tela Só que a bateria também não diminuiu ó Tá duas horas e dezoito de tela Sessenta e quatro por cento Quatro e trinta e sete E simplesmente caiu apenas um por cento Enquanto eu tô aqui parado mano Sem usar Isso que é o normal Já a Xiaomi por exemplo Cai muito a bateria Quando você não tá fazendo nada Realmente agora não tá fazendo nada Mas agora eu já tenho que ir buscar aí o Kiko Depois eu tenho um campeonato da OAB Pra ir de futebol Então eu não vou carregar o celular Porque eu tenho certeza Que eu vou ter bateria até o final do dia Porque essa bateria aqui é confiável E não fica gastando sozinha em stand-by cara Incrível a bateria do P50 Pro Galera E uma coisa que eu gosto muito de fazer Além de ver vídeo É ouvir música Principalmente cover Eu gosto muito de cover Então eu tava aqui tomando um banho Tô como todo mundo cantando no banho Ouvindo música É duas horas e trinta e oito E eu ainda tô com sessenta por cento de bateria cara Com certeza vai dar umas seis horas Mesmo com bastante tempo de stand-by hein Galera E vim pro meu compromisso aqui na OAB E olha só a bateria aqui Se liga ó Cinquenta e dois por cento Com três horas de tela E já são seis e meia O Xiaomi fez três horas e quarenta o dia todo Em cem por cento Então ainda tenho bastante bateria pra acabar o dia aqui Meu consumo médio é quatro horas e meia, cinco horas E esse aqui ó, tá tirando de letra Galera, meia noite Vai zerar novamente o contador né Ele só tá mostrando no último dia Então tipo, tive que deixar desligado de madrugada Começou aqui ó, meu dia oito da manhã né E agora meia noite, quatro horas e onze de tela A maioria de tempo no Google Chrome porque onde tá o YouTube Outras coisas, Twitter Aplicativos que não funcionam sem o Google Mas tá aí ó, Instagram, WhatsApp, Telegram E o Google Os principais aí Quatro horas e dez e ainda tô com vinte e cinco por cento de bateria Então dá Suas seis horas que é o que eu tô fazendo de média com ele Que no meu uso, que é super intenso É uma baita tela Editei vídeo, postei vídeo, joguei uma partida Tentei jogar FIFA, não deu certo Mas amanhã vai dar Então cara, P50 Pro realmente Bem acima aí do Xiaomi 12 Pro E muito próximo dos outros celulares que são com bateria boas E inclusive próximo do iPhone 13 Pro hein Realmente um dos melhores Androids aí Standby perfeito Não gasta bateria em standby Sensacional O que que você achou? Galera e é isso Agora eu vou curtir aqui o último quarto da NBA Teste real de bateria do P50 Pro Das oito da manhã até meia noite Quatro horas e quinze de tela agora Vinte e cinco por cento restante Média de seis horas que é o que eu tô fazendo nele Hoje não foi um dia que eu usei seis horas Eu uso de quatro a cinco horas Então quando não dá quatro horas Realmente o celular é ruim Quando dá mais de cinco horas é porque o celular tem uma bateria boa Porque eu edito vídeos, eu posto vídeos, eu jogo jogos, eu faço testes Eu posto bastante stories, testes de Instagram Comparativo de câmera Gravação de vídeo em 1080, em 4K, 1080, 60, 4K, 60 Então realmente um uso bem acima aí da média que temos E ali ele ainda assim durou até meia noite praticamente Então achei muito boa a bateria O que que você achou? Se ainda não é inscrito no canal Não pode usar e se inscrever Deixa o seu like Eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu! Tchau!